É uma alegria, Ademar, em primeiro lugar, te receber aqui na nossa confraternização do Jantar do 12 e nós queremos ver que se torne uma coisa assim que a gente realize de tempo em tempo, uma confraternização como essa. Essa primeira com o propósito de a gente apresentar os companheiros filiados numa confraternização, a nova executiva do partido, a nova estrutura que o partido está passando a ter, com algumas secretarias de comunicação, secretaria de organização de evento, além da executiva tradicional, que é o presidente, dois vices, secretário tesoureiro e advogais, essas outras secretarias. E além disso, também a questão dos movimentos, o movimento da mulher trabalhista e o movimento da juventude trabalhista, que estão estruturados. O da mulher trabalhista já com algum caminho andando, o da juventude já com pessoas, com jovens, e a gente precisa, na política, Ademar, cada vez mais resgatar e trazer para perto dos partidos políticos a juventude. São eles que vão participar da vida pública, participar da política e construir o futuro desse país, dessa comunidade, da nossa Lagoa Vermelha. Então, a gente, dentro do PDT, quer trabalhar muito nesse sentido. Ouvir muito os jovens, ouvir também os mais experientes. Quer dizer, você, numa função como essa que eu estou exercendo agora, temporariamente aí no partido, você tem que ter mais ouvidos do que falar. Você tem que saber ouvir os mais idosos, os mais experientes do partido, você tem que ouvir a juventude, principalmente pelaquela questão da construção de um projeto para a Lagoa Vermelha, que é o que a gente deseja. Nós vamos trabalhar muito forte em cima disso. O nosso partido tem, a partir de agora, um propósito claro em Lagoa Vermelha. Além das competências específicas de atuação dos nossos vereadores na Câmara Municipal, de fiscalização dos atos do poder público, de legislar para o bem da nossa comunidade, o nosso partido vai construir um projeto para apresentar a Lagoa Vermelha. Porque não acreditamos que alguém chegue ao poder sem um projeto e consiga lograr êxito, consiga desempenhar a sua função a contento de atender as efetivas demandas que uma comunidade tem. Então, o Lagoa Vermelha hoje carece muito de ver a sua questão de saúde repensada, de ver a sua questão da infraestrutura repensada, a questão dos investimentos em Lagoa Vermelha. Quer dizer, faz muito tempo que não se abre um novo posto de trabalho, a gente não ouve falar disso, precisa se dedicar muito a essas questões assim. Também a questão da educação, do aperfeiçoamento do sistema educacional como um todo, da gestão pública. No último pleito, nós trouxemos no nosso projeto apresentado pelo nosso candidato, que nós, inclusive, ajudamos a construir, a questão da digitalização dos serviços públicos do município. Quer dizer, nós vivemos numa era em que muitas coisas já não dependem da presença da pessoa, no setor para fazer, já se está se fazendo as coisas digitalmente, requerimentos, um monte de coisas assim. Então, inclusive, essa outra questão da interação do poder público com a comunidade, formas de você ouvir a comunidade sem a necessidade premente de dizer que tem que se reunir ou de que tem que fazer um ato lá para poder você ouvir a comunidade. A comunidade pode estar permanentemente interagindo contigo, interagindo com a administração. E nós queremos, eu acho que esse é um caminho irreversível para aqueles que acreditam em projeto, para aqueles que acreditam em democracia. Isso facilita a participação das pessoas, isso dá transparência às ações do poder público. Então, a gente quer trabalhar muito nesse sentido aí, resgatar, como já dissemos na outra vez para ti, resgatar o Planejo Alagoa, que foi, de certa forma, esquecido, né? E a gente precisa, é um projeto pensado por uma universidade. Não foi um projeto que um político sentou atrás de um birô e escreveu. Não, ele foi pensado pelos professores da Universidade de Passo 1, que se dedicaram muito na construção daquele projeto junto com as entidades do nosso município. E ele precisa ser resgatado. Ele tem o diagnóstico claro dos problemas que Lagoa Vermelha tem para ela romper, para ela continuar avançando. Nós estamos, de certa forma, um tanto estagnados, né, Ademar? Você percebe, assim, a gente precisa de algumas coisas para poder que as pessoas retornem, que as pessoas voltem a acreditar, que as pessoas voltem a ter entusiasmo, voltem a acreditar nos seus projetos e que Lagoa volte a crescer, se desenvolver e oferecer o emprego e o trabalho e as oportunidades que a nossa comunidade precisa.